Bem-vindos a mais um vídeo. A gente já tem pontos para botar na cone. Corte para o foco. Põe o alcançador lá embaixo da cone que aumenta atingir inimigos que estão mais longe. Agora entendi essa habilidade. Custo 2. O que temos aqui? Enquanto protegem colega de rip, seja na sua saúde é o foco. Isso aqui é bom. Tá, vamos lá. Deixa eu ir de andar de garnet um pouco. Pronto. Só o cão de frente. Ah, ela pulou bonitinho, peraí. Que fofo. Senti um cheiro de inimigos para cá. Tá bom, é só o Steven que consegue dar rolamento. Cada personagem deve ter uma coisinha para ajudar a explorar. Era só ter 200 aulas. Era só isso que eu queria. Ah, claro que ia ter baú. O cara é pro player de jogos desse tipo de coisa. Não vai fechar 200. Não vai fechar 200. Ah, se fechar 200 eu podia ter comprado um bagulho de aviabilidade em mim. Tristeza. Foi quase. Carregando. E estralando a minha mão inteira. Ele tem o player na coluna. Nossa, parece que quando eu vou gravar aqui, dói, tá ligado. Não sei se é porque eu vou sentar diferente. Não sei se é porque eu vou sentar diferente. Não sei se é porque é a vida. Não sei se é porque eu vou sentar diferente. Nossa senhora que tá doendo, mãe. Plural de Biscite. Terras conhecidas. Deixa o controle desconfigurou. Vamos ver se ele desconfigurou. Ele desencaixou. Foi? Jogo. Alô, jogo. E também está o tapete. Não sei se vocês estão me escutando, ouvindo ou vendo alguma coisa. Voltei. Eu tive que fechar o Beagle Bass. Mas o controle continua sem referência. Foi. Já conheceu. Eu tive que andar um pouco. Opa, tem um bagulho ali. Será que esse é a Garment? Dá-lhe um. Peraí, dá-lhe um. Dá-lhe um. Não dá-lhe soltão. E eu quase morri do coração. Fez um barulhão lá fora. Aqui é para trocar de personagem até transportar. Deixa eu só fechar aqui. O Pokémon Go que eu estava abrindo, o OBS estava funcionando. Pronto. Sabia. Sentir. Sentir. Calma que eu estou. Só peço. Acho que não é o Steven também. Acho que nem o Greg também não. Não. Ahn. Let's go. Eu vou de Cone porque ela pode pegar os... Os Grama. Os Grama. As Grama. Eu fui obrigado a ser o Steven. Ah não! Estão derrubando todas as árvores da Mãe do Turezo não. Que bonitinho. Pode formar caixinhas. Ah não! Vocês tem umas carinhas meio malucas da Libera. Tá Libera do Fuse, ó. It's time to fuse. O jogo deu uma morrida. Stiboney. Não. No 5, ela... Margaria intensa de ataques. Quanto mais rápido se apertar o botão, mais poderes eles serão. Ahn. Crie uma bolha produtora em torno dos aliados. Eu pensei que era na Stiboney e apertei muito cedo. Ah, ele dá um... Ahn. Ahn. Essa habilidade. Gosto de apertar os botões. A habilidade de apertar os botões da Mãe. Ele já usou uma fusão. Uma outra habilidade para deixar o Scoop. Então... Nem usei. Greg subvenível. De novo. Nova habilidade. Música de cura. Cura os aliados próximos no decorrer do tempo. O efeito é maior perto do Greg. Mas eu não tenho habilidade de movimento ainda. Sim. Ninguém segurou Horsley. Quando atacado, enquanto Thor, Greg não será mais derrumpido se fizer um pouco imperfeitos. Acho que acabou os pontos dele. Não, ainda tem. A música de Greg do Cura agora pode executar curas da sorte. As músicas do Greg pulsam 10% mais rápido e duram com esse aqui. Vou focar nesse agora. Ah, tem uma bolha. Orvalho de luz. Derrubada por uma das construções. É. É luminoso e orvalhado. Vocês perceberam que eu aprendi a ler. No processo. Vocês viram aquela coisa verde brilhante que eu peguei? Sim. Eu fiquei com ela. Pode ser útil no futuro. Eu acho que eu cortei esse tempo que eu fiquei olhando pro lado. Ah, eu devo ter cortado. Não sou. O controle desconfigurou de novo. Pronto. E... Estão respondendo os anos. É isso aí. As marcas de trás de creme azedo vão ser legais se encontrar 10 deles. Medalha da recuperação linda. Recuperação linda. Vem devagar todas as vezes. Vem devagar mesmo. É uma medalha. Não é melhor que nada. A do Steven está com pau. Eu fiquei arraso. Ele está com... Aumenta a saúde total. Recuperar um pouquinho em pouquinho e vou botar na cone. Resolve. O que é isso? Ou... Bem... Não é todo dia que vemos uma parede enorme mágica como essa. O que faremos agora? Vamos derrubá-la. Precisamos encontrar a chave mágica. É isso. Faz em todo sentido. Parece que você já tem bastante experiência nesse estilo. Valeu pai. Eu sei que o orvalho que a gente tinha era a chave mágica. Fui um pouco enganado. Esse matinho está muito sócio. Alguma coisa nesse broto me parece... Parece mesmo mágica e misteriosa. Ah, quando usa o ticulir ele cresce. Isso é bom, certo? Parece que sim. Vamos procurar outro. Tá bom. Ah não, cebola. Eu tenho medo do cebola. Cebola, o que você está fazendo aqui? Itens à venda do cebola. Eu tenho medo do cebola. É um item escondidinho. É uma vareta fluorescente do menino. Ah, eu já tenho 200 tolas. Ai, que delícia. Já comecei com o dade de dano a mais. Garnet? Ah tá. A Garnet não tinha subido ainda. Que novo bagulho. Vou botar o humus e colas de curas. Como que o humus e colas de curas não curou a... A Garnet? A Garnet não ciente de curas, né? Eu tenho 120 minutos e eu tenho 300 minutos. Aí eu compara pro live tudo. Agora vou botar ela. Não aperte ainda não, jogo. Agora aperte A. Não, meu escudinho. Eu vou botar o no outro, também. pode estar botando o escudo nele porque eu estou precisando de HP dele de graça. Eu cliquei errado mas serve também. Beleza. Acho que Stiffen consegue derrotar ele na real. Boa. Boa. Na real eu vou tentar o golpe da Garnetto. Nossa senhora. O problema é que eu erro. Essa que é a essência do problema. Pode mudar para a música ofensiva agora. Não. Passar uma bolha no Greg. Aí a gente termina com uma investida do Stiffen over Dollars aqui. Esperar a energia. No momento que eu tiver habilidade e coisas para recuperar energia. Nossa. Esse jogo. Eu não consigo. Eu não consigo. Não sou capaz. Não sou capaz. Não sou capaz. Não sou capaz. Deixar um de energia extra sobrando. Até. Eu posso ilugiar alguém? Eu posso ilugiar alguém? Não. Garante. Vou fazer um de energia extra. Eu vou fazer uma bolha de Stiffen. Eu vou fazer uma bolha de Stiffen. Eu ainda não peguei o time, você já conseguiu terminar esse aqui. Boa! Da Connie eu consegui acertar o especial da Guardian. Ainda tem mais um bom. Já deu tempo de rolar um Curas. Essa habilidade de Curas do Greg é boa. HP não. Pontinhos para upar a Garch. E a 4. Vou esperar upar ela mais uma vez. A gente já pegou o Orvalho também. Porém antes de usá-lo eu vou na esquerda. Ah não, são balzolos. Então eu vou usar logo. Esquerda é Lore. Esquerda é Lore. Ainda precisa. Eu pensei que só dois ia bastar. Mas eu fui enganado. Eu acho que tem item aqui só. Aumento. Aumento. Aqui. Aumento. Aumento o ataque em duas vezes. Ai, mano. Minha atacante está sendo... Fiquei errado. Minha atacante está sendo a... Forne. Então eu vou deixar ela... Com um negócio de ataque. O cara é bom. Ops, foi mal amiguinho. Ops, foi mal amiguinho. Ops, foi mal amiguinho. Que crueldade. Bem... Que irado ver vocês aqui. Ai, que legal. Tá só eu. Que legal. Não dá muito tempo para empurrar eles. Ok. Então o mapa é importante. É isso que o jogo está me ensinando agora. E doutrinando. Ai, foi. Tá. Obrigado, jogo, pelo tutorial. Sem ser expressivo. Sem falar na minha cara. Que estou no tutorial. Ok. O escudo ganha espinhos. E eu vou guardar. Sim. O escudo de bolha ganha espinhos provocando dano nos inimigos. Orvalinho. Tinha uma parede invisível na minha frente. Ó. Projeto de escudo. Um projeto que pode minerar suas armas. Encontra um local especial para usá-lo. Uau. Um esquema de armas. Abra a mochila de x-group para visualizá-lo. E apete... É... Ok. Seus escamas estão aqui para contar. Chrome é listado no esquema, tá? Tem que liberar os chromas. Pra mim ter um escudo 2. Fala, bolizado. Hum... Yes. Yes, yes. Y... Ah tá. Acho que está... Está em falas. Pronto. Mais um? Meu Deus! Que é o que está aqui. Errei. Pronto. A gente está precisando de vida? Não. Calma, Ju. Calma. Pronto. Ainda tem Spike agora. O que é isso? O cara tem escudo. Que insano. Ainda tomou dano, o maluco. Vamos de Kony. Quem tomou mais dano foi esse aqui. NU. O raio do especial dela foi muito longe. Um deles já está cansadinho. Vou usar a espada nesse aqui agora. Mais uma vez. Já foi um, quase pelo outro. Defendi bem. Vou usar o... Que abrir escudo da Garnet. É que eu estou fazendo a mensagem da Chisa se é alguma coisa importante. Era só um amigo. Eu estou fazendo coisa aleatória. Estava ali. Liberado. Ignorar. Ele vai tomar muito dano agora. Ele vai tomar muito dano agora. Mais uma vez. Eu vou para Kony. Tem que ver o que eu vou colocar nela. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.